A palestra Gerando Horizontes abordou desafios do cotidiano, planejamento e motivação. O palestrante, Térbio Felipe César, falou sobre o tema para os servidores do Legislativo. O evento foi aberto ao público e marcou o início do segundo semestre no plenário da Câmara de Vereadores. Gerar Horizonte significa ter uma postura positiva diante das dificuldades naturais, comuns, corriqueiras e que atinge a todos nós. Então, diante de uma postura diferenciada em direção às crises, nós temos capacidade de transformar tanto a nossa realidade quanto as dos demais. Nada melhor do que poder vir à Câmara dos Vereadores, à casa do povo, para vir falar justamente sobre essas perspectivas. No evento, também foi anunciado o convênio administrativo interno, celebrado pela Câmara de Vereadores com a Unicesumar. Como o convênio limita quais os tipos de graduação e pós-graduação a Câmara de Vereadores poderia atender, poderia pedir, então, até por força da Emenda Constitucional 19, que é aquela que fez a reforma administrativa no setor público e que priorizou a administração, por força desta emenda constitucional, a Câmara de Vereadores optou, então, em dar ênfase para a graduação em administração e pós-graduação em administração pública. Esses dois cursos, eles terão um desconto a mais do que normalmente costuma acontecer. O servidor que escolheu um dos dois cursos que a gestão da Câmara indicou no contrato, que é a administração para a graduação e a administração pública para a pós-graduação, ele tem 40% de desconto. E o servidor que quiser qualquer outro curso, ele tem 20% de desconto.